Opa pessoal, fala aí, aqui é o Cid que hoje vamos estar falando sobre castas, testamentos e classes sociais É assim pessoal, vamos começando a falar sobre o etnocentrismo Então, o etnocentrismo tem a ver com aquela ideia de ser uma etnia, um povo ali que se organiza E ela tem a ideia de que ela pode ser até um povo escolhido, uma raça superior A meter racismo entre outros tribos, outras ideias E aí nós temos a dominação A dominação pode acontecer até pelo próprio povo Por exemplo, nos estamentos mundiais que tinham na época, que era classe O rei, o clérigo, o nobre, o servo A gente também tem as ordens econômicas, que regem uma determinada sociedade As ordens sociais, o trabalho da mulher, como ela deve se portar na sociedade Como o homem deve se portar na sociedade A ordem política, aquilo que me pertence, sociedade privada E nós podemos perceber também o racismo Que acontece bastante em alguns lugares, pelo mundo afora E que tem sido combatido amplamente Por algumas ideias Por alguns ideais Então é isso aí, pessoal Valeu, até a próxima aula E tchau E tchau E tchau E tchau